Esse produto que está na sua tela foi consumido pelos orientais há milhares de anos. Goji Berry é a sensação do momento nas dietas e destaca-se também por suas propriedades benéficas à saúde. Rica em aminoácidos, vitaminas, minerais, ácidos graxos insaturados, antioxidantes e polissacarídeos. O Goji Berry agrada à primeira vista por sua pouca caloria. Os benefícios do Goji Berry é alta concentração de vitamina C e do complexo B, aumento no nível de energia, desempenho atlético, concentração em vitaminas, ajuda na redução da fadiga e também do estresse, auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares e inflamatórias, distúrbios da visão, do sistema neurológico e imunológico, além de possuir propriedades anticancerígenas e antienvelhecimento. Ajuda a reduzir a taxa de colesterol ruim e ajuda a enrijecer os músculos e reduzir a flacidez. O Goji Berry você encontra aqui na loja Pro Saúde, que fica na General Canabarro 942, ao lado da Móveis Matos. Para a teleentrega, o telefone é 36010236. Cuide da sua saúde!